Mais giro de repórter aqui no Jornal da Rede Alespe. Quem temos trazendo notícia de momento, Fábio? Guga Mendonça, Júlia, está conosco novamente. Qual a sua atualização de momento, Guga? Olá, Júlia, olá, Fábio. Mais uma vez, uma saudação ao telespectador ligado no Jornal da Rede Alespe desta quarta-feira. Pois é, acontece agora a reunião da CPI das quarteirizações. Você pode acompanhar tanto na TV Alespe quanto no nosso canal no YouTube. E a CPI houve, neste momento, o senhor Renilson Reuen, presidente do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, o IBROS. Ele foi convidado com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre os objetos dessa CPI, que são as organizações sociais e, no caso dele, as organizações sociais de saúde, os contratos de quarteirização e tudo mais. Então, essa reunião acontece agora. Quem comanda os trabalhos é o deputado estadual Edmir Chedi, do Democratas. E você pode acompanhar ao vivo na Rede Alespe. Vamos chamar logo mais às duas e meia da tarde, com transmissão da Rede Alespe, tem o plenário, a sessão ordinária da Assembleia Legislativa, que começa às duas e meia da tarde, o pequeno expediente, e depois, por volta de quatro e meia da tarde, o grande expediente. Muitos assuntos a serem deliberados no Parlamento Paulista. Às duas e meia da tarde, também, tem reunião conjunta, da Comissão de Infraestrutura, Finanças e Orçamento. Eu já falava na minha primeira entrada. É uma reunião para analisar o projeto 931, de 2019, de autoria do deputado Aprígio, do Podemos. E ele fala da proibição da tarifa e tratamento de esgoto e tributos. O texto do projeto proíbe a cobrança de tarifa de esgoto pelas companhias de saneamento básico do Estado, quando houver a devida comprovação efetiva que não há prestação completa do tratamento do esgoto. Foi um projeto protocolado no dia 17 de 8 de 2019, aqui na Assembleia Legislativa, e vai ser analisado por esse Congresso de Comissões, quem sabe aí para se encaminhar a plenário o mais rápido possível, porque vocês sabem que os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa estão andando aí de forma célebre, né? Mais algumas coisas aí que acontecem na Assembleia Legislativa amanhã, às 6 da tarde, por iniciativa da deputada Beth Saão, do Partido dos Trabalhadores, tem a reunião da Subcomissão da População em Situação de Rua. A deputada organiza um ato solene em ambiente virtual. Mais uma vez, você vai acompanhar tudo aqui na Rede Alespe. A Rede Alespe traz a cobertura de todos os eventos que acontecem na casa, sejam eles virtuais ou presenciais. Nós estamos aqui para trazer ao telespectador, né? Sempre informando sobre o que acontece no Parlamento Paulista. Outro ato solene na próxima sexta-feira, às 5 da tarde, é o ato solene em defesa do patrimônio público do Estado de São Paulo, o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Ele discute, né? Ele promove esse ato que também é transmitido pela Rede Alespe a partir das 5 da tarde. Fora as discussões aí em plenário, muito se fala ainda no projeto 529 de 2020 do governador João Dória, que chegou aqui na última semana na casa, passou pelo período de discussão, né? Esse projeto prevê uma reforma, uma ampla reforma administrativa, com a extinção de algumas empresas, também mudança de tributação. É um projeto que vai ser ainda bastante comentado nos próximos dias aqui na Assembleia Legislativa. Já recebeu cerca de 60 emendas e a discussão, sem dúvida nenhuma, não para em relação a esse projeto. Júlia e Fábio, por enquanto, são estas as informações que eu tenho para vocês e também para o telespectador que nos acompanha no jornal desta quarta-feira. Muito obrigado, viu? Obrigada, Guga Mendonça. Atualizando, então, a gente que nesse momento acontece a CPI das quarteirizações. Obrigada, Guga Mendonça.